Puxa vida, dona Bárbara, mais um dia de chuva e seus colegas nada, né? Pois é, né, professora? Mas, eu também gostaria de estar lá, na chuva. Com tantas lembranças boas que eu tenho da minha infância. Mas, fazer o quê? Vamos lá. Com licença, professora. Com licença. A minha voz vai entrar? Muito bem, dona Zela e companhia. Chegaram as três. Qual o motivo do atraso? Podem explicar? É por causa da chuva? Professor, mas, realmente, foi a chuva. Porque é muito difícil se deslocar na cidade, dia de chuva. Eu não sei como que as pessoas conseguem. Não sei como que essa colega conseguiu chegar no horário. Talvez ela mora aqui perto, não sei. Mas, eu moro na Zona Leste. São dois ônibus para chegar aqui. Saí de casa, meio-dia e trinta. Que horas são agora? Duas horas? Está difícil de caminhar e de andar na chuva? Não sei, colega, como que é para ti? Então, sabe por que me atrasei? Porque eu gosto muito da chuva. E eu sabia que a aula de hoje era revisão para a prova. E eu adoro alimentos orgânicos. Então, eu vim tomando aquela chuvinha, sentindo caindo aquela chuva, caindo no pé de alface, caindo na cenoura, aqueles animaizinhos comendo aquela grama fresca. Eu vim assim, até me perdi na rua. Quando me vi, estava lá embaixo, numa outra quadra. Aí, tinha mais uma pracinha lá, tinha lá umas passarinhos andando por lá. E eu vim vindo, me distraí, quase que não me lembrei de vir para a aula. Aí, quando vi as colegas chegando, aí corri, 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 alcancei elas e cheguei atrasada um pouco, mas eu estou aqui. Ah, professor, na verdade, de verdade, eu dormi um pouquinho a mais. E aí, quando eu saí, venho de gravata aí, peguei toda aquela tranqueira da cachoeirinha e chego no Assis Brasil, barrotada de água. Aí, não deu outra, né? Me atrasei. Muito bem, dona Zé e companhia. Então, chuva realmente atrapalha. Justificativas aceitas. Próxima aula, prova. E vamos, então, dar continuidade ao dia de hoje.